1, 2, 1 Não é bom poder te abraçar Olhar os teus olhos sempre ao acordar Sentir teus carinhos e agradecer Adeus todo dia por te conhecer Já tivemos fases boas e ruins Sorrimos, choramos, estamos aqui Tentaram até te separar de mim Mas o amor mostrou que não é fácil assim Um sentimento verdadeiro e tão bonito E fez de nós a fortaleza indestrutível Que nada nesse mundo é capaz de derrubar Sempre que alguém vier tentar plantar maldade Responderemos com nossa felicidade Ninguém pode mudar o que o destino reservou Pra nós Vou mostrar pra todos que eu te amo Que é só ao seu lado que eu faço planos Sei que você nasceu pra mim Nossa história não tem fim O sonho que virou realidade Mistura respeito e sinceridade Nada vai nos separar Nada vai nos separar Não há limites pra gente se amar Vou mostrar pra todos que eu te amo Que é só ao seu lado que eu faço planos Sei que você nasceu pra mim Nossa história não tem fim Um sonho que virou realidade Mistura respeito e sinceridade Nada vai nos separar Não há limites pra gente se amar Pra gente se amar Pra gente se amar Amém.